O mundo inteiro podem provar a existência de vida extraterrestre, mas um mistério permanece. Qual é o plano alienígena para a Terra e para todos os seus habitantes? Se os extraterrestres estiverem no planeta Terra, eles podem estar aqui para nos salvar ou para nos destruir. Vamos revelar os 10 maiores planos extraterrestres para o futuro do nosso planeta e da nossa espécie. De atos altruístas a estratégias de conquista global, uma coisa é inegável. Cada um deles significa um destino diferente para a raça humana. Se a evidência for comprovada, existe algo de verídico na presença extraterrestre. Venha conhecer os 10 maiores planos alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas. Expondo os maiores segredos do planeta Terra. O primeiro plano alienígena envolve uma ameaça que pode estar escondida à plena vista de toda a população terrestre. Mas segundo alguns teóricos, ele só é um segredo se você não trabalhar para a NASA. Número 10. A base alienígena na Lua. Em 1964, a Ranger 7 torna-se a primeira espaçonave americana a enviar fotos de um mundo jamais visto. A Lua. Mas e quanto às fotos que não são mostradas? O que não se discute é que algumas das fotos não foram divulgadas publicamente. Podemos especular que ela transmitiu essas imagens para a Terra e que elas mostravam estruturas artificiais na Lua. Na verdade, alguns acreditam que extraterrestres não apenas foram descobertos na Lua, como hoje colaboram com a NASA. Uma alegação sustentada pelas supostas descobertas de um homem chamado Gary McKinnon. Gary McKinnon é um ufólogo britânico que, há alguns anos atrás, invadiu computadores protegidos da NASA nos Estados Unidos e encontrou documentos incríveis que listavam supostos oficiais não terrestres. Este documento prova que o governo americano trabalha com alienígenas descobertos na Lua? Isso significa que não apenas a NASA sabia da presença de ETs, como lidava regularmente com essa presença. Caso alienígenas estejam trabalhando com os nossos cientistas ou vice-versa, este plano pode provar que há mais na Lua do que o público foi levado a crer. Número 9. Híbridos humanos alienígenas. Os cinzentos. Um nome que desperta medo entre aqueles que acreditam. Durante abduções alienígenas, os cinzentos são a entidade descrita com mais frequência como os responsáveis pela abdução e por submeter a vítima a experimentos médicos e às vezes à tortura. Mas para os ufólogos, estes seres da galáxia Zeta Reticuli também possuem uma fraqueza crucial. A incapacidade de se reproduzir. E eles poderiam sustentar a própria raça através de um procedimento chamado hibridização. Humanos abduzidos por suas naves relatam experimentos reprodutivos bizarros que costumam terminar com a apresentação de crianças híbridas. Quando os céticos perguntam onde está a evidência de hibridização humano-alienígena, a resposta pode estar nos crânios deformados encontrados no mundo inteiro. Se houver um plano alienígena para hibridizar toda a humanidade, nós podemos nos tornar uma raça intergaláctica? Afinal, você tem certeza absoluta de que não é meio extraterrestre? O próximo plano alienígena propõe uma teoria muito diferente e pode revelar que as raças extraterrestres estão mais perto do que imaginamos. Número 8. Extraterrestres submarinos. Em 8 de novembro de 2010, um objeto misterioso saiu do Oceano Pacífico, na costa da Califórnia, e disparou pelo céu rumo ao espaço. Ninguém foi capaz de identificar ou ver o que o objeto era. E quando as forças armadas foram questionadas, elas também não faziam ideia. Mas o objeto parece ter saído de uma área entre Los Angeles, Long Beach e Catalina, O que os ufólogos chamam de Triângulo do Diabo Ocidental. E a localização de uma possível base submarina. Esta imagem mostra grandes domos do tamanho de dois campos de futebol abaixo da superfície do mar no leito oceânico. Se extraterrestres, alienígenas ou intraterrestres quisessem construir uma base submarina, esse é exatamente o tipo de base que fariam. A seguir, de armas biológicas extraterrestres a ataques de OVNIs capturados em filme, a nossa contagem regressiva de planos alienígenas está apenas começando. E ela culmina em um plano diferente de tudo o que você já ouviu. Agentes alienígenas infiltrados na NASA Uma base de OVNIs na costa da Califórnia A nossa contagem regressiva dos maiores planos alienígenas de todos os tempos já revelou alguns dos maiores segredos do universo. Mas nada poderia nos preparar para o que virá a seguir. Desde a peste bubônica do século XIV, doenças misteriosas dizimam a nossa espécie. Mas esta guerra biológica pode ser um plano extraterrestre? Se uma raça alienígena quisesse enviar um agente biológico ou um vírus ao planeta Terra e contaminar os humanos, não seria difícil. Bastaria encontrar algum tipo de meio de transmissão. Eles nem teriam que visitar o planeta pessoalmente. Mas é possível enviar uma ogiva viral das estrelas? Por incrível que pareça, tivemos dois casos na década passada em que um meteoro ou cometa passou dentro ou muito perto da nossa atmosfera e deixou algo para trás. A chuva vermelha Em 2010, Kerala, na Índia, é surpreendida por uma tempestade repentina e bizarra. A maior surpresa da chuva vermelha foi que, quando a analisaram, encontraram material orgânico dentro das partículas que não era terrestre. Mas a matéria de um meteorito como este pode envenenar os seres humanos? Pergunte aos moradores de Carancas, do Peru. Em 15 de setembro de 2007, uma enorme bola de fogo caiu do céu, atingindo o solo da pequena cidade operária. Quando ela caiu, as pessoas que moravam perto do local ficaram muito doentes. Começaram a vomitar, foram claramente envenenadas por algo. Se for real, este plano revela que a guerra contra uma raça alienígena pode acabar antes mesmo de percebermos que ela começou. Mas alguns extraterrestres podem estar dispostos a nos ajudar ao invés de prejudicar. Número 6. Alienígenas contra as armas nucleares. Big Sur, na Califórnia. 10 de junho de 1964. O teste de um míssil balístico Atlas, disparado pela marinha americana, corre como planejado. Mas depois, ao assistir a filmagem do teste, oficiais militares notam algo chocante nos estágios finais do voo. Oficiais que viram este vídeo alegam que um disco prateado entrou no quadro, disparou um raio de luz contra um míssil e destruiu a ogiva. Três anos depois, na base da Força Aérea Malmström, o comandante assistente responsável por um silo de mísseis balísticos recebe uma ligação desesperada, relatando objetos não identificados pairando sobre a base. De repente, o alarme começa a suar e todos os mísseis nucleares tornam-se inoperantes. O que quer que aquele OVNI fosse, ele estava desligando estrategicamente aquele silo de mísseis nucleares. Nós podemos nunca saber o que motiva os visitantes extraterrestres ou o que eles planejam para os seres humanos. Mas se o próximo plano alienígena for verdadeiro, o presidente dos Estados Unidos certamente sabe. Número 5. O Pacto Humano-Alienígena. Esta foto parece mostrar uma nave alienígena momentos antes de aterrissar na base da Força Aérea Holloman no Novo México, em 16 de outubro de 1957. Quem estava naquela nave e por que ela aterrissou? De acordo com os ufólogos, eram líderes. Líderes extraterrestres de seus respectivos planetas naquela nave aterrissaram na base Holloman, em 1957, com o propósito expresso de conversar com o presidente Dwight Eisenhower e firmar algum tipo de tratado entre eles e nós. O suposto acordo. A sinistra raça alienígena forneceria sua tecnologia avançada aos americanos para ser usada na Guerra Fria. Mas, em troca, o governo permitiria que os cinzentos abduzissem seres humanos para a coleta de DNA e experimentos. Depois do encontro com Eisenhower nos anos 60, o número de casos relatados de abduções alienígenas explodiu. Na verdade, nem existiam abduções relatadas antes de 1961. Alguns dizem que este plano alienígena continua em prática no planeta Terra até hoje. E, se for verdade, nenhum de nós está a salvo. Mas, se isso parece assustador, o próximo plano revela o participante mais surpreendente de todos. Você. A seguir, de líderes mundiais reptilianos a implantes alienígenas reais. Os próximos três planos extraterrestres expõem a verdade sobre a nossa pele. E, se você acha que está preparado para o nosso número um, está enganado. A contagem regressiva dos maiores planos alienígenas da história já revelou extraterrestres escondidos entre nós e até colaborando com o presidente. Mas o nosso próximo plano alienígena revela que o conspirador mais improvável pode ser alguém que você apenas acreditava ser humano. Do Jardim do Éden ao Antigo Egito, criaturas meio répteis, meio homens, são retratadas convivendo com os seres humanos. Alguns acreditam que criaturas como estas realmente existiram e que continuam existindo em cavernas subterrâneas. Estes seres são conhecidos como reptilianos. E para alguns, eles desenvolveram a capacidade assustadora de tomar a forma de seres humanos. Existe alguma explicação lógica de por que criaturas reptilianas teriam vindo ao planeta Terra? Bom, a resposta é sim. Eles podem jamais ter vindo ao planeta Terra. Eles podem ser uma espécie nativa que vive aqui não só há dezenas de milhares de anos, mas há milhões de anos. Nos anos recentes, alguns teóricos acusaram publicamente celebridades, membros da família real e até presidentes de possuírem uma identidade reptiliana secreta. Embora muitos descartem estas teorias como pura fantasia, até os céticos devem admitir que, às vezes, a ideia de os líderes mundiais seguirem as diretrizes de um culto reptiliano sanguinário parece quase plausível demais. Número 3. Os deuses do mundo antigo. Seres estranhos, com cabeças inumanas. Reis com crânios alongados e olhos grandes. Inovações tecnológicas um milênio à frente de seu tempo. Os hieróglifos do Egito Antigo escondem muitos mistérios. Mas nós podemos ter a resposta para a mensagem deixada por eles? Nós não sabemos qual é a resposta. O que nós sabemos é que foi documentado em diversas ocasiões que os antigos egípcios viram os que só podemos descrever como óvnis ou algum tipo de nave nos céus. Mas seriam estas imagens, como acreditam alguns estudiosos, eventos reais testemunhados pelo povo do Antigo Egito? Mensagens sobre seres e máquinas vindos das estrelas. Criaturas que, em retrospecto, nós chamamos de deuses. Existe algum membro das famílias reais egípcias das dinastias paraônicas que os ufólogos acham que pode ter sido um alienígena? Sim, essa pessoa é Akhenaton. Os estudiosos de alienígenas antigos acreditam que ele era um alienígena, um híbrido com sangue humano e extraterrestre. Os restos mortais do rei Akhenaton revelam um crânio estranhamente alongado. E suas imagens vão de encontro ao estilo da época, retratando-o como alto e magro, com dedos incrivelmente longos. Para muitos céticos, o crânio deformado se deve a um problema de nascença ou alongamento ucraniano. Mas se Akhenaton foi um alienígena ou um híbrido, nós tivemos, em um passado não tão distante, um alienígena vivendo entre nós. E se a sua linhagem continuar viva, o DNA destes antigos deuses extraterrestres pode estar correndo nas nossas veias. Número 2. Implantes alienígenas. O que você está vendo são imagens reais de uma cirurgia muito incomum. Este paciente alega ter algo inexplicável dentro de si. Algo que só pode ser removido por um cirurgião específico. Eu sou o Dr. Roger Lear e a minha especialidade é a cirurgia podiátrica. Eu dediquei os últimos 30 anos da minha vida à emoção de objetos de pessoas que foram abduzidas. Estas supostas vítimas de abdução possuem pequenos e estranhos implantes. Objetos de origem desconhecida, sem cicatriz de implantação e efeitos de materiais que causam arrepios nos céticos. O laboratório produziu um relatório com um grande número de páginas dizendo que a única conclusão a que eles chegaram é que eram amostras de meteoritos. Mas qual poderia ser o plano perverso por trás destes implantes alienígenas? Em vários casos, nós ouvimos os pacientes contarem como se sentiam e era muito estranho porque era quase sempre igual. Eles tinham uma sensação de liberdade. Seria esta liberdade evidência de um plano alienígena para nos controlar? Nesse caso, seria uma conspiração extraterrestre assustadora, superada apenas pelo plano alienígena mais sinistro de todos os tempos. Alienígenas e os nazistas A Alemanha nazista no auge da Segunda Guerra Mundial. Pilotos aliados relatam encontros com globos voadores e combates acirrados com estranhas bolas de luz. Estes globos brilhantes eram chamados de caças-fu. Para muitos, eles eram uma super arma nazista. Especula-se que muitos discos voadores nazistas tenham sido desenvolvidos com tecnologia obtida por Hitler de naves extraterrestres acidentadas. Se de fato os nazistas tivessem obtido tecnologia extraterrestre, eles teriam sido a força mais invencível da história. Como todas as nossas conspirações extraterrestres, esta poderia ter mudado o futuro de cada habitante do planeta Terra. Por isso, elas são os dez maiores planos alienígenas de todos os tempos.